Recado para os motoristas, a instalação de radar na BR-381 na altura de Betim causa lentidão no trânsito no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a implantação do dispositivo já causa retenção de quase 2 km no sentido São Paulo da rodovia, na altura do quilômetro 499. Neste momento, o trânsito está sendo feito em apenas uma faixa. Um projeto que está sendo estudado pela BH Trans pretende reduzir os congestionamentos aqui em Belo Horizonte. Quem traz os detalhes é o comentarista Paulo Navarro. Olha lá, nossa bandeira pessoal foi estendida, até que enfim, a ideia era uma velha canção em nossos ouvidos. A polêmica BH Trans começou a estudar coisa maravilhosa e inédita no Brasil. A permissão e viabilidade da carga e descarga de caminhões na cidade somente à noite. Aleluia! No mundo, apenas Nova York pratica esse bom senso. Assim, a cidade conseguiu reduzir os congestionamentos em 40%. Enquanto não temos metrô, ônibus de qualidade, obras e mais obras, só esta medida emergencial pode desafogar o trânsito em Belo Horizonte. O projeto poderá retirar de circulação todos os dias 4.500 caminhões que fazem entregas durante o dia. Pensem bem no benefício direto. Manhattan, em Nova York, tem 7 mil restaurantes. A estratégia noturna diminuiu o tempo de cada entrega com caminhões parados de 2 horas para 20 minutos. Belo Horizonte, capital nacional dos bares e restaurantes, poderia conhecer o mesmo milagre. Agora, vamos combinar. Motoristas e carregadores, não podem gritar, ok? A partir de segunda-feira, mais 220 mil ingressos para a Copa do Mundo de 2014 estarão disponíveis para compra. Os bilhetes serão disponibilizados para 57 jogos. Não haverá ingressos nesta segunda etapa de vendas para os jogos correspondentes às oitavas e às semifinais em Belo Horizonte. Mas, segundo a Federação, é possível que ingressos adicionais sejam colocados à disposição do público geral nos próximos períodos de venda, caso não esgotem entre os grupos de acesso especial. Os bilhetes só podem ser adquiridos pelo site da FIFA. E se o time vai bem, tudo caminha bem. A boa fase de cruzeiro e atlético em 2013 reflete não só dentro de campo. As vendas dos produtos esportivos aumentaram e muito. A fase espetacular pela qual passa o futebol mineiro não está mexendo só com a emoção dos torcedores, mas também com o comércio de camisas e produtos dos times. Este casal veio de Carmópolis de Minas, a 110 quilômetros da capital, para comprar camisas, unidos no amor e na paixão pelo time. Fechada com o cruzeiro. Campeão esse ano, se Deus quiser, e com todos os médios. E o parabéns cruzeiro, vamos lá. São vários produtos. Dentro da frasqueira, uma taça, bonés, bolas, mascotes em pelúcia, a camisa de treino, chaveiros, além da camisa oficial, outro campeão de venda, este cachecol. É um produto muito utilizado na Europa, pelos times europeus, e o cruzeiro lançou essa moda também, que é a maior demanda. Ninguém quer ficar para trás. Sempre tem um cruzeirense querendo comprar um adereço para fazer uma homenagem ao time, mas também para mandar um recado para o maridão. Não é isso, Conceição? É verdade, é isso mesmo. Aqui, ó, amor, que eu estou levando para você. Tá assim, para você tomar um suco bem gostoso. E aqui, para a gente juntar um dinheirinho, para a gente ver o time ganhar. Nesta outra loja, desde julho, as vendas aumentaram cerca de 80%. São mais de 200 produtos. E o público? O público é todo mundo. Todas as faixas etárias, a gente ficando na fila por volta de uma hora e meia para pagar a mercadoria, e não desistindo, e feliz, e rindo. Todo mundo satisfeito. A variedade é enorme, de bolas e canecas, e produtos infantis. Aqui, a camisa oficial também lidera as vendas. E esta aqui é especial, e vai de presente para o filho do Luiz. O aniversário de 15 anos dele, não podia ter presente melhor do que a camisa da Libertadores. Fiquei esperando, deixando chegar o dia do aniversário para dar de presente, para marcar. Este ano, que é o ano 2000 galo, agora para Marrocos, tem que ir com vestimenta própria. Essa réplica da taça da Libertadores, de 24 centímetros, também faz sucesso. A verdadeira, este cliente ilustre, carregou nas mãos. Vim para comprar uma roupinha para o meu filho, já aprendeu a falar galo, e eu tenho uma camiseta minha, que ele coloca, e não quer tirar mais. Só que fica muito grande nele, então, resolvi comprar uma roupinha para a criança, e o livro que foi lançado. Então, é bom para a gente ter e guardar, porque vai ser lembrado para essa das nossas vidas. E a seguir, uma exposição imperdível sobre a Pampulha e suas histórias. E a aula que está bombando nas academias. Descubra qual é daqui a pouquinho. Agora são 7h10, nesse início de noite lindo aqui em Belo Horizonte. Eu volto já já. Jornal Banco.